O Primeiro Pecado O primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva, viviam em um lindo jardim que Deus fez para eles. Mas Satanás veio na forma de uma maldosa serpente e o chamou para desobedecer. Deus disse que você não deveria comer as frutas destas árvores? A serpente perguntou a Eva. Apenas as da árvore do meio, Eva respondeu. Se comermos delas, morreremos. Ah, vocês não morrerão, disse a serpente. Deus não quer que vocês comam as frutas daquela árvore, porque se comerem, serão como Deus. Vocês saberão o que Ele sabe. Eva comeu fruto e deu um pedaço para Adão. Que estava com ela. Ele comeu também. E de repente, eles perceberam coisas que não sabiam antes. Uma das coisas que eles perceberam é que estavam nus. Por isso, costuraram umas folhas para se vestir. Eles nunca haviam sentido medo ou vergonha antes. Então, eles sabiam que alguma coisa estava errada. E aí Tchau, tchau. Adão! Eva! Deus chamou. Estamos escondidos, disse Adão. Estamos nus. Você sabe disso porque você comeu da árvore. Deus suspirou. Então Adão pôs a culpa em Eva e Eva pôs a culpa na serpente. Adão pôs a culpa na serpente. Deus disse, serpente, você rastejará sobre sua barriga. Um filho de mulher te derrotará. Eva, o parto será doloroso. Adão, conseguir alimentos será difícil. Adão, conseguir alimentos será difícil. Então Deus fez roupas para Adão e Eva e os mandou embora do jardim. Ele pôs um anjo com uma espada de fogo na porta para que eles não pudessem voltar. Deus disse para a serpente que o filho de uma mulher o derrotaria? Oh... Quando desobedeceram, Adão e Eva pecaram contra Deus Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso?